Olha a caneta, brisando. Opa! Parece a dona. Meu nome não é Bond, é Negrete Bond. Ai, gente. E aí, boleragem? Beleza? Aqui é o Negrete. Sejam todos bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo de Best Mobile 2020. Rapaziada, se você é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. E para quem já é meu inscrito, meu parceiro, toca aqui porque vocês são os melhores inscritos do mundo. Galera, vamos bater aquela metinha básica que vocês sempre destroem os likes? Exatamente. Exatamente isso que você está pensando. 2 mil likes porque vocês são os melhores inscritos do mundo. Estou ligado que vocês vão conseguir bater 2 mil likes. Bom, galera. Gostaram do meu óculos? Hoje eu vou gravar com o óculos da sorte. Sabe por quê? Por quê? Não sei, cara. Vou criar aqui o que vai ser o meu óculos da sorte agora. O óculos da minha esposa aí. Rosinha, tá ligado? Vamos ver se vai dar sorte esse negócio aqui. Se der sorte, eu vou gravar só com ele agora também, nenê. Olha só que coisa linda. Que isso? Bom, galera. Vamos para as novidades então do game? Vamos lá. Primeira coisa que já fiquei boladaço aqui foi esse negócio do shopping aqui, né, mano? Para quem não sabe, estava dando um erro aí. Você estava tentando comprar e você não estava conseguindo comprar as moedas MyClub. Eu já consegui enviar um feedback lá para a Konami e agora eu consegui comprar as minhas moedas MyClub. Até que enfim, né, Konami? Oh, 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 oh. Está tirando, hein, cara? E também, galera, já prepara aí também 1,6 giga aí porque vamos ter atualização quarta para quinta-feira. Está aqui, ó. A versão 4.5.0. Não sei o que eles vão arrumar porque toda vez que eles falam que vão arrumar eles não arrumam porcaria nenhuma. Então, tipo assim, não sei o que é atualização. É só para aumentar o jogo. Ih, mano, o que é isso aqui, mano? Aí, ó. Está aqui sempre para download. Leia tudo isso aqui, galera, mas eu acho que isso aqui, não sei. A Konami sempre fala umas paradas aí que, mano, não me convence, mano. Não me convence, atualização. Vamos ver o que vai vir nessa atualização. Vamos ver. Beleza, galera? Acho que é só isso aqui. Isso aqui a gente, todo mundo já sabe, está careca de saber. Vamos lá para os jogadores Clube Selection, beleza? Então, estamos aqui numa box draw muito top da Europa aí. Muito legal. Leão, Messi. Temos aqui também... Como é que é o nome dele, cara? O Alisson, goleirão Alisson. Temos aqui o Harry Kane. Também temos aqui o Oblak. Tem esse goleiro muito bom. E tem, mano, tem muito jogador aqui, cara. Agora está vindo umas box tech legal, cara. Vou dar uns dois giros aqui. Vamos ver se a gente consegue tirar coisa boa. Aqui eu levo sorte, né? Aqui a Konami vai falar, ah, Negrete. Vou dar jogadores bons para o Negrete. Não, vou dar um jogador bola para o normal. Filha das mães. E aqui, galera, temos quem? Nada mais, nada menos que Real Madrid com Benzema. Muito bom. Temos aqui o Modric, né? Modric, muito bom também. O que mais é isso aqui? O Hazard, Hazard. Cara, apelativo demais. Ele vai até o nível 19. Galera, não esqueça que a gente vai ver tudo isso aqui lá no Pass Hub. Daqui a pouquinho, beleza? Então, temos outros jogadores. Tem o Bale aqui. Cara, eu sempre achei o Bale bom. Mas aqui no Pass, ele me desanima um pouco, tá ligado? Não sei. Não sei, não sei. E também temos aqui do Atlético de Madrid. Certo. Muito bom. Olha aí que bacana. Esse João Félix aqui é o mais apelativo demais, mano. Se nós conseguirmos tirar esse cara aqui, meu amigo, eu mostro o bumbum agora para vocês. Caraca, muito bom. E temos aqui o Ablak, né? Ablak é monstro. Eu tenho ele. Top demais. Preciso ver qual nível que ele chega. Dependeram. Eu acho que esse aqui deve ser o melhor do que o meu. Beleza, galera. E vamos a um giro aqui também nos Iconics. Dá só um giro aqui só porque eu não levo muita sorte nos Iconics. Então, vou dar um giro aqui. Vai que hoje vir alguma coisa. Temos aqui o meu Silver Ball. Eu preciso gastar isso aqui porque eu tenho 84 dias para gastar. E também eu tenho os Golds aí para gastar. Show demais, galera. Vamos lá para o Pass Hub? Então, bora lá. Muito bom, meus amigos. Então, estamos aqui no Pass Hub. Lembrando que o Pass Hub vai estar aqui na descrição para vocês darem aquela olhada marota aí nos jogadores aí. Show demais. Beleza, cara? Esse técnico aqui está... Na hora que você bate aqui o olho, parece o Wanderleiro do Xemburgo, né, mano? Então, vamos lá. Primeiro, vamos no Real Madrid. Vamos com calma, tranquilo. Sérgio Ramos chegando a 96. Excelente zagueiro. Temos aqui também o Benzema. Muito bom. Eu gosto, particularmente, eu gosto do Benzema. Madrid chega a 97. Então, Madrid já compensa. Gostei. O Bale chega a 96. Caramba, cara. O Bale está caindo de posição, cara. O Bale veio como um... Futuramente era para ser um grande jogador. Fez gol de bicicleta na Champions. Tudo. Mas, cara, não sei o que aconteceu com o Bale, hein? Joga muito. Joga muito. É um dos melhores jogadores aí do planeta. Mas a gente esperava muito mais o Bale, né? Temos aqui o Cross. Bom também. E temos aqui o Hazard 97, meu amigo monstro. Cortou ali também com 94. E o Varane 96. Bom, vocês sabem, né? Se a gente for por overall aqui, galera, a gente quer o quê? O Madrid, o Hazard e também o Benzema, que chega a 98, que é um excelente atacante. Né, galera? Muito bom? Vamos para o Atlético de Madrid? Bora lá. Aqui no Atlético de Madrid, galera, aqui compensa mais. Por quê? Por quê? Por causa dele. Claro. João Félix aqui que chega o over... Meu, ele chega a 100, ia falar 99. Chega a 100, galera. Só que eu vou falar bem a verdade. Só compensa por ele. Então, aqui você acaba ficando meio que na dúvida. Por quê? Porque lá no Real Madrid, tem mais jogadores com over mais altos, né? Aqui, no máximo, tirando o João Félix, aqui acho que é 96. É, é um 96, ó. Então, assim, cara. É três giros que tem que tirar aí pra... Mano, se não der pra tirar, são em moedas jogadas fora. Que nem um aqui, cara. Tirando o Oblak, né? O Oblak é um bom goleiro, né? Beleza, galera. E aí? O que vocês acham? Comenta aí qual foi o jogador que você conseguiu tirar. E vamos em busca aí do João Félix. E também, sei lá, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos lá, então, meus negros, vamos lá. Vamos lá pro jogo. Espero que a gente consiga tirar algum jogador bom. Não esqueça de comentar qual foi o jogador que você conseguiu tirar. E vamos lá, meus negros. Hoje eu tô afim do Félix. Então, vamos lá, papaisitos. Vamos lá. Hoje é sem enrolação, hein, mano? Hoje é sem enrolação. Vou direto aqui no Atlético de Madrid. Mano, vou dar uma cariciada aqui no João Félix. Vai que ele vem, esse nenenzinho. Cadê? Vem, João Félix. Mano, vocês não sabem a cagada que eu fiz, tá ligado? Eu ganhei... Eu tinha um neon, o Messi nível 100. Ele era nível 16. Aí eu tinha um com nível 17. Eu pensei... Caraca, se meu nível 16 já tá 100, o nível 17 vai 101. Vai? Errei. Ele ficou 99. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Negrete, você é muito animal. Agora eu tô com o Messi 99. Ah, Negrete, você é muito burro. Então, beleza, galera. Vamos lá. Música de suspense, porque agora eu tô com o óculos da sorte. Olha só. Vamos lá, neném. Agora vai vir, hein? Ai, ai. Vamos lá, Konami. Ajuda nós, rapaz. Ajuda nós. Vamos lá. 3, 2, 1. Vamos contratar. Pã. Já foi as moedinhas My Club. Olha as moedinhas My Club. Vamos que vamos, dedê. Olha o mundo girando. Olha o lance. Vem, camisa 7. Vem, camisa 7. Oblak. Ai, ai, ai. Bom, eu não vou ficar triste. Por quê, galera? Porque o Oblak, eu tenho um Oblak. Eu não sei se esse daqui é melhor do que o meu, né? Não sei. Vamos ver. Depois eu vou ver. Tá bom. Oblak é bom. É bom goleiro. Bom goleiro. Beleza, meus queridos. Vamos agora. Vamos nos Iconic, né? Só vou dar um giro nos Iconic mesmo, porque eu tô apendido com essa moedinha My Club. Hoje, vamos lá. Vamos lá. Vai que vem aqui o Didico. Vai direto pra Itália, hein? Vai direto pra Itália. Vai direto pra Argentina. Vai cagar. Vamos pular logo essa bagaça aqui. Vai cagar. Não quero saber de nada. River Plate, rapaz. Tá me tirando, caramba. Gasta mil, moa. Vai cagar, rapaz. Tá me tirando. Fora. Sai fora, mano. Tá me tirando, velho. Ô, ô. Não vou abrir mais nunca mais aí, Iconic. Vamos lá agora. Agora vai vir. João Félix, vamos que vamos. Vamos, deixa eu me concentrar. Vamos nos concentrar. Ai, ai, ai. Vamos que vamos, neném. Vamos lá, hein? Vem. Camisa 7. Camisa 7. Camisa 7. Camisa 7. Camisa 7. Camisa 7, perninha direita. Não, filha da. Mano, vocês estão me tirando, Konami. Sério? É sério, velho. Não, 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 não. Não, não, não. Para, Konami. Pelo amor de Deus, mano. Para com isso. Ai, ai, ai. Eu vou dar um giro aqui no... Ai, no Real Madrid. Eu já estou bolado, hein? Eu já estou boladíssimo. Ai, meu Deus, aqui, mano. Que vim também. Vai vir o pior agora também. Acho que a Konami, tanto eu falar mal dela, ela está falando... Ah, filha da mãe. Então toma. Ai, agora vai vir quem? Azar? Eita, rapaz. A Buzema. Eita, rapaz. É o Madrid. Tá bom. Boa, 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 boa. Madrid, Madrid. Chegou a 97. Muito bom. Madrid, muito bom. Gostei, gostei, gostei. Madrid é top. Ai, ai, ai. Só que agora, antes, eu vou gastar aqui 25 mil GP. Vamos lá. Vamos gastar aqui. Ah, não. Quase que eu gastei 250 na My Club, rapaz. Está me tirando. Não, não. Aqui não. Vamos lá, neném. Vamos aqui, vamos aqui. Vamos aqui. Ai, ai, ai. Meu Deus, Konami. Que isso, pai. Olha lá. Da Itália. Olha lá, hein? Cara, isso deveria ser proibido, cara. Você gastar 25 mil GB para vir um prata, mano. Ó, milagre não vir um argentino. Vamos ver? Olha lá. Sempre tem que ter um argentino, cara. Meu Deus do céu, cara. Tem que... Vou montar um time totalmente argentino, galera. Eu tenho, mano, eu tenho mil jogadores da Argentina, cara. Vai, mais um giro aqui logo nessa bagaça aqui. Vai, vai, vai. Caramba, tá tirando, velho. Ó, ó. Vai vir mais um argentino. Tenho certeza, cara. Tenho certeza. Se não for direto pra Argentina. Ó, pra Itália de novo, hein? Bola ouro. Tá bom, tá bom. Vamos ver? Vamos. Vai, sem enrolação hoje. Vai. Ó, aí, ó. Correia. Tá bom. Mano, tem que vir. Tem que vir. Se não vir, o argentino não é a Negrete, rapaz. Eu vou morar na Argentina. Tanto a Argentina que tá vindo esse negócio. Agora sim, galera. É o último giro. Musiquita de suspense. Porque a Negrete vai ter que tirar agora um jogador João Félix. Tá ligado? Então vamos lá, neném. Ai, ai, ai. É o último, hein, galera. Konami. Ó. Juiz, hein, juiz. Juiz, hein, Konami. Bora. É o último giro. Se viu a Black de novo, meu amigo. Vai. Vai. Vem, camisa 7. Vem, camisa 7. Olho no lance. Ô, não é filha da mãe, cara. Caramba, eu levo muito azar, brother. É muito azazinho. Ah, quero saber. Quem é esse cara aí, truta? Quem é esse cara aí, zagueiro? Hormonzo, hormonzo. Vai cargar, Konami. Vai. Dá meia hora, caramba. Quem quer saber desses jogadores aqui? Porque eu jogo João Félix, rapaz. Tá me tirando. Galera, eu voltei aqui só pra ver, né? A gente tirou um zagueiro aqui, 94. Eu falei pra vocês que eu não levo muita sorte. Olha aí. 95, 95. Ó, já mudou, tá sozinho. Vamos voltar nessa bagagem aqui. Pelo menos tiramos o Black, né? Pelo menos tiramos o Black, tá bom. E veio esse zagueiro aqui, galera. Pelo amor de Deus, mano. Konami tá me tirando, mano. Tá me tirando, caramba. Caramba, que azar, mano. Vamos ver se na conta secundária a gente leva mais sorte. Beleza, galera? Se vocês gostaram desse vídeo, deixa muito like. Se você for novo aqui no meu canal, aproveita e se inscrever. E se for inscrito, meu parceiro, já deixa like, compartilha. Troca mais ideia. Mano, tem um canal muito louco aí do Negrete Android. Se inscreve lá, mano. Ajuda o Negrete aí. Tamo junto, meus negros. Não esquece de comentar qual foi o jogador que você conseguiu tirar. Eu vou tirar esse óculos aqui porque não me deu sorte. Não gostei. Não gostei e não me deu sorte. E tamo junto, rapaziada. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. Falou. Uh. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.